O novo valor de salário mínimo, a MP que eleva o mínimo para R$ 1.320,00 foi editada pelo governo em maio deste ano. Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, irá prestar um novo depoimento à Polícia Federal nesta segunda-feira. Declaração será para o inquérito que apura as ações do hacker Walter Delgatti Neto, preso por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Na CPMI de 8 de janeiro, o general G. Dias será ouvido na quinta-feira. Ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula foi exonerado em abril, após terem sido divulgadas imagens em que ele conduz cordialmente invasores dentro do Palácio do Planalto. No mesmo dia, o ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele e outras seis pessoas ligadas à investigação sobre a suspeita de venda ilegal de joias vão prestar depoimento à Polícia Federal. As oitivas irão acontecer de forma simultânea em Brasília. Fique agora com o Canal Livre, que vai debater os desafios de governar o Estado mais rico do país durante a pandemia, lidar com as críticas de diversos setores econômicos por conta das restrições de circulação e falar também sobre a notória, porém curta, carreira política de quem trocou o sucesso de seus empreendimentos pela vida pública. O programa recebe o ex-prefeito e ex-governador de São Paulo, João Dória Júnior. A bancada conta com os jornalistas Fernando Mitri, Thais Freitas e Eduardo Oinegue. A apresentação é de Rodolfo Schneider. A apresentação é de Rodolfo Schneider. Foi prefeito, ou pelo menos está dizendo isso, foi prefeito de São Paulo, governou o Estado durante a pandemia da Covid-19. Foi chamado por muitos de pai da vacina, mas mesmo assim não conseguiu viabilizar sua candidatura à presidência da República. O Canal Livre de hoje recebe João Dória, ex-governador de São Paulo. Muito obrigado, Dória, por aceitar esse convite aqui do Canal Livre mais uma vez. Boa noite. Rodolfo, boa noite. Boa noite, Oinegue. Um grande prazer estar aqui com vocês, Thais, Mitri e a todos que estamos acompanhando aqui pela Band e pela Band News. Então é isso. Conosco aqui na bancada o governador Jadice, Fernando Mitri, nosso âncora do Jornal da Band, Eduardo Oinegue e também Thais Freitas da Rádio Bandeirantes. Governador, eu queria começar perguntando um pouco sobre essa questão da vida pública. O senhor deixou de comandar o maior Estado da Federação, dos maiores PIBs do mundo, uma economia gigantesca, o Estado de São Paulo, e foi para a candidatura que num primeiro momento se viabilizou nas prévias do PSDB, mas depois não aconteceu para a presidência. O senhor se arrepende de não ter tentado ficar no governo, tentado uma reeleição naquele momento no governo de São Paulo, olhando para trás agora com um pouco mais de calma e saindo da política? Bom, primeiro, boa noite mais uma vez. Muita calma e principalmente muita serenidade nesse período pós-política, mas nenhum arrependimento. Primeiro porque eu sempre fui contra a continuidade de mandatos à reeleição. Sempre coloquei isso de maneira muito clara, desde que disputei a Prefeitura de São Paulo, não serei candidato à reeleição à Prefeitura, como de fato não fui, e não serei candidato à reeleição ao governo do Estado. Eu, pessoalmente, sou contra a reeleição. Eu acho que numa futura reforma política nós devemos ter o fim do direito à reeleição e mandatos de cinco anos. E, obviamente, um pouco mais adiante, a coincidência também do processo eleitoral para que o país, a cada dois anos, não tenha que ficar paralisado para a realização de eleições. São importantes, são democráticas, são significativas dentro do processo político e democrático, mas o país para sempre, por quase seis meses, você paralisa o país, inclusive por instrução jurídica. Contratos, licitações, etc. A cada dois anos isso acontece. Mas isso é para uma reforma política futura. Como você colocou, Rodolfo, eu venci, aliás, essas três prévias que eu disputei, eu tive o privilégio de vencer. Para a Prefeitura de São Paulo, venci as prévias e ganhei a eleição no primeiro turno, até hoje, a única eleição liquidada no primeiro turno na história da Prefeitura de São Paulo. Depois, para o governo do Estado, venci as prévias e venci a eleição para o governo do Estado. Depois, venci as prévias do PSDB por um conjunto de razões que vocês até já discutiram aqui. Não foi homologado, embora tivesse vencido as prévias, para ser o candidato do PSDB naquele momento. O PSDB fez, acabou fazendo uma associação, uma união com o MDB e a candidata foi Simone Tebbit. Governador, eu me pergunto sempre, olhando o seu governo, me pergunto mais ainda. Qual é, de fato, a relação entre os resultados de um governo e esses resultados refletindo na popularidade do governante? No seu caso, eu me lembro aqui de um canal livre, você tinha acabado de vencer a grande luta pela vacina. E a pesquisa que tinha saído, o senhor estava péssimo ali. Eu lembro até que eu fiz uma imagem meio cruel, que é o seguinte, o senhor fez um gol de bicicleta e foi vaiado pela torcida do seu próprio time. Agora, com a distância do tempo e tal, como é que o senhor vê isso? Que relação existe? O seu governo tem alguns pontos, vamos falar deles aqui, o senhor pode destacar alguns. Como é que o senhor vê isso no efeito da sua popularidade, que não refletia nada disso? Bem observada e verdadeira a colocação que você fez, Mitri. Nós trouxemos 124 milhões de doses da vacina, da Coronavac, a vacina que salvou milhões de brasileiros. Inclusive, iniciamos o processo de vacinação, não fosse o esforço de São Paulo e um esforço que eu pessoalmente liderei, nós não teríamos tido nem outras vacinas e nem mesmo a vacina chinesa, que é a Sinovac, que foi a vacina mais aplicada no mundo, havia toda uma contestação. Primeiro para o processo vacinal, havia um governo que era antagônico à vacinação e negacionista do ponto de vista de saúde pública. E nós aqui seguimos o que a ciência determinava, a ciência indicava que a solução era a vacina e que a recomendação era também para o afastamento das pessoas e as medidas preventivas que foram determinadas por São Paulo. São Paulo foi o primeiro estado do país a fazer quarentena, aquilo me custou muito caro do ponto de vista político. Você orientar que o fechamento de bares, restaurantes, aglomerações, futebol, era necessário para salvar vidas, como de fato foi, mas naquele momento ninguém conhecia os efeitos de uma pandemia, ninguém imaginaria que o Brasil perderia 704 mil vidas como perdeu. Mas a ciência já dizia que isso poderia acontecer. Inclusive, o então ministro da Saúde do presidente Bolsonaro, Mandetta, falava de números que esse Mandetta está louco. Ele não estava louco, ele estava certo ao dizer que os algoritmos indicavam, naquele momento, 300, 400 mil mortes foram mais até do que a estimativa que se considerava alucinante naquela época e ele estava certo. A ciência determinou a conduta do governo de São Paulo. E eu fiz a opção pela vida, eu não fiz a opção pela campanha, pela eleição, a campanha pela política. Eu fiz a minha opção clara e definitivamente pela vida. Eu fui eleito para ser, naquele momento, gestor do governo do Estado de São Paulo. E não para ser um político voltado, destinado a dar sequência às suas candidaturas ou à vida eleitoral. E nós perdemos a narrativa. A narrativa de fake news venceu a narrativa da verdade. Não foi a narrativa da ciência, a narrativa da vacina que venceu. Foi a narrativa das fake news que diziam que você ia virar jacaré, que você ia ter doenças colaterais, que você ia ficar paralisado, que a vacina não resolvia. Que até desenvolver o HIV. Foi difundido e muitas pessoas acreditavam nisso. Mas, governador, o senhor fez um esforço até de propaganda sua, pessoal, junto à vacina. O senhor fez essa parte. A comunicação, eu não diria propaganda, mas de comunicação, eu entendi que era fundamental para coibir o efeito, pelo menos reduzir o efeito dessas fake news que nós tínhamos que informar. Aliás, eu quero registrar aqui. A imprensa brasileira, inclusive vocês, na Rede Bandeirantes, de televisão e de rádio, foram idavelmente corretos. A imprensa, de maneira geral, foi muito correta no tratamento do tema da pandemia, falando da verdade. E, mesmo assim, nós fomos derrotados. A imprensa também foi derrotada. Porque a utilização dos canais digitais, das redes, foi mais forte do que a própria imprensa brasileira. Agora, nessa linha do descompasso a que se refere o Mitre, o seu partido no auge, o seu ex-partido no auge, teve o presidente da República, o governador de São Paulo, o governador do Rio e o governador de Minas. Hoje, o governador de São Paulo é do Republicanos, o governador do Rio de Janeiro é do PP, o governador de MIPL, o governador de Minas é do Novo. Presidente da República, não precisa dizer. E o PSDB tem 14 deputados. E aí, o PSDB, esta semana que se encerrou, fez um evento grande para tentar se recolocar, buscando um novo lema, tentando se achar, chamando o Aécio de novo. É o Aécio que foi absolvido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que o senhor bateu boca com ele, esculhambou, chamou de corrupto, detonou o Aécio lá. Agora ele está voltando. É um outro partido que está tentando se achar e não participa do debate nacional. Está lá o Arthur Lira, o Lula e esses partidos que eu estou falando. PSDB, o senhor no auge participou de um PSDB que desabou, acabou, virou pó. Eu queria ouvir o senhor sobre esse processo. Como é que um partido que foi tão especial, tão importante, desabou desse jeito, conseguiu virar a periferia da periferia da política nacional? O Eneg, não tinha uma pergunta mais fácil? Eu posso dificultar um pouquinho? Pode, mas eu vou responder. É o seguinte, isso que o Eneg está dizendo se consubstanciou numa briga interna, que é uma coisa incrível. Que é um dos motivos, exatamente. Dos poucos líderes que havia ali, porque onde havia dois, tinha mais líder brigando do que eleitor. Não é possível aquilo ali. O caso é que falta pão, ninguém tem razão. É o programa inteiro, até o final agora, a discussão do PSDB. Vamos começar pela segunda parte, que foi a colocação feita pelo Mito. Mito, essa sempre foi a história do PSDB. Sempre. Desde a sua fundação, sempre foi assim. Muitas pessoas capacitadas, vamos chamar líderes ou caciques, como você queira classificar, era o partido com o maior número, vamos dizer, de cabeças pensantes, figuras ilustres e tal. E, evidentemente, as sentenças não eram iguais. Então, isso já vinha no passado. Se você olhar no passado, houve com o Fernando Henrique, houve com o Geraldo Alckmin. É uma história. Então, essa já era uma tradição do PSDB. Isso não era um fato novo. Mas incendiou mesmo, foi... É, com mais intensidade, foi. Mas já havia uma trilha nesse sentido. Eu queria só fazer um esclarecimento. Eu nunca disse que o Aécio era corrupto. Eu sempre defendi que ele deveria sair do PSDB até que o seu julgamento fosse concluído. E aí sim, havendo, como de fato houve, a sua inocência, ele poderia voltar ao PSDB. Mas tem uma frase textual, ele começou a sua derrota ao pedir propina, a aspa sua. Não, naquela circunstância... Pede quem pede propina. Não, naquela circunstância havia essa acusação. Eu me referi à acusação. Eu não estou falando aqui da frase pinçada. Mas eu sempre defendi, eu nunca defendi isso, que era a expulsão do Aécio. Eu defendi que ele deveria se afastar, até, aliás, seguindo um exemplo de um outro mineiro, o Argrives, no governo do Itamar Franco, pediu ao presidente Itamar Franco... Um episódio sensacional esse. Ele pediu ao presidente Itamar Franco, que ele era o chefe da Casa Civil do governo Itamar, que ele pudesse se afastar para fazer a sua defesa. E o presidente Itamar, com muita sabedoria, disse, ok, e havendo a sua inocência, você retorna. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, eu não fiz nenhuma acusação, até porque eu não sou juiz, eu não podia classificar um fato que estava ainda sob julgamento. Então, eu não formulei essa questão. Agora, o PSDB, hoje, é um partido menor do que foi no passado recente, muito menor do que foi no passado, por exemplo, do governo Fernando Henrique Cardoso. Ele precisa... Eu não estou mais no PSDB, não estou filiado a partido, não pretendo me filiar a nenhum partido. Isso não significa negação da política, mas apenas uma decisão pessoal de ficar onde estou, no setor privado. E respeitando a política e a importância que ela tem. O PSDB, a meu ver, tem que fazer um processo de renovação. Quem sabe, aproveitando o próprio Eduardo Leite, que é um jovem governador do Rio Grande do Sul, o PSDB tem três governadores hoje. O Eduardo Hida, que é um excelente governador do estado do Mato Grosso do Sul. A Raquel Lira, jovem e brilhante governadora do estado de Pernambuco. E o bom governador do estado do Rio Grande do Sul, que é o Eduardo Leite, com quem eu disputei as prévias do PSDB e venci, diga-se de passagem. Mas o Eduardo é um jovem. Ele poderia, na meu ver, se for reconduzido à presidência do PSDB. Se não me engano, temos eleições aí à frente. Ele poderá, com a Raquel Lira, com o Eduardo Rido. O Eduardo também é jovem, tem menos de 50 anos. Talvez, e com as cabeças, vamos dizer, brancas do PSDB, talvez construir uma nova etapa de vida do PSDB. Aliás, foi o que eles discutiram nessa convenção, nesse encontro desta semana aqui em São Paulo. Governador, já que a gente começou aqui com um balanço, não é? Nada como o tempo, para a gente conseguir olhar para as coisas com algum distanciamento. O tempo, neste caso, é senhor da razão. Sim. Porque ele dá mais justiça no olhar à distância daquilo que se fez. É verdade. Queria perguntar para o senhor ainda sobre questões relativas ao seu governo, não é? E a circunstância política. A primeira delas é a seguinte. O estado de São Paulo, pela configuração ali da decisão, do poder de decisões durante a pandemia, essas decisões ficaram nas mãos dos governadores. E o estado de São Paulo, em comparação com outros estados, teve algumas políticas mais rígidas, especialmente em relação à quarentena, às restrições de circulação. Isso fez com que as decisões tomadas pelo senhor como governador fossem mal recebidas por uma parcela considerável da população do estado, que é uma parcela mais conservadora e que naquele momento estava alinhada com o bolsonarismo. E nessa circunstância, o senhor se contrapôs de frente a Jair Bolsonaro, a quem o senhor havia apoiado no segundo turno da eleição. E aí, muita gente falou o seguinte, nessa jogada política, o governador de São Paulo se perdeu o apoio daqueles que tinham algum tipo de simpatia por ele e jamais ia conseguir se aproximar do outro lado político, do lado mais à esquerda, do PT. Como é que o senhor vê hoje, passados esses bons meses, esse momento e esse tipo de análise? Bom, é uma boa análise, diga-se de passagem. Você colocou muito bem. Eu nunca fiz nenhum movimento pensando politicamente, sim como gestão. Eu sempre me apresentei como gestor público. A minha formação é essa, eu venho do setor privado, eu não venho da política. Eu participei da política disputando eleições prévias, eleições, que aliás é o que dá legitimidade para a política para aqueles que são eleitos. Mas nunca fiz isso como uma postulação de ordem política e nem sequer partidária. Sempre respeitei o meu partido, eu só tive um partido, o PSDB. Nunca fiz escala e nem garimpagem de partidos para poder viabilizar oportunidades eleitorais e sempre fui fiel. Fiquei 22 anos no PSDB. De fato, naquela época, o governo do Estado de São Paulo foi o primeiro governo a estabelecer protocolos de distanciamento. Foi o primeiro governo a fazer quarentena, foi o primeiro governo a estabelecer obrigatoriedade do uso de máscaras. Quando fizemos o Plano São Paulo, acho que vocês se lembram, que era um plano que envolvia a parte econômica e mais a parte da ciência e da proteção às pessoas, nós depois cedemos esse Plano São Paulo para todos os estados brasileiros, sem exceção. Alguns foram mais rápidos, outros um pouco depois. Acabou sendo um modelo utilizado para a proteção das pessoas em todo o Brasil. Foi feito em São Paulo. E criou um desgaste? Criou. Você tem toda a razão. Porque as pessoas não sabiam o que era uma pandemia. Quem tinha vivido uma pandemia? A última pandemia foi a gripe espanhola, 100 anos atrás. Nem a própria medicina sabia com precisão qual era o efeito de uma Covid-19 num país, numa nação. E não era só no Brasil, era no mundo como um todo. Mas as medidas preventivas eram uma recomendação tácita e objetiva, aliás, da Organização Mundial de Saúde. Eles orientavam para que houvesse as quarentenas. Nós nunca fizemos lockdown, ou seja, a paralisação de tudo. Mas quarentenas foram feitas aqui e foram regionalizadas depois através do Plano São Paulo. E eu posso dizer a você, aliás, quem diz é a medicina, Mitri. Só para concluir, nós salvamos milhares de vidas aqui em São Paulo e ajudamos a salvar milhares de vidas em todo o Brasil. Não só pelas medidas preventivas, como também por termos trazido e distribuído 124 milhões de doses da vacina. É verdade, mas a pergunta da Thais leva a uma outra questão. O senhor tomou uma posição crítica, agressiva contra o Lula, contra o PT e depois enfrentou o Bolsonaro de frente. Já havia tomado e depois... Claro, já havia tomado. E ficou no meio da pergunta que eu entendi. É essa, a questão política é essa. O senhor ficou ali. E hoje eu pergunto, voltando essa questão para o momento atual e até para algum futuro aí, visando outras eleições. Esse centro, nem chamo de centro, mas essa posição, que não é nem o lado do Lula, nem o lado do Bolsonaro. Que futuro isso tem? O PSDB seria destinado a ocupar, em algum sentido, isso aí. Não aconteceu. Como é que o senhor vê isso? O tal equilíbrio, né? Não tem espaço para nada. Não tem nada. Nós estamos condenados à polarização, é isso? Olha, eu ouço isso quase todos os dias. É impressionante a quantidade de pessoas que... Será que nós estamos condenados a viver no pêndulo? O pêndulo que estava na direita, agora vem para a esquerda. Eu gostaria que nós pudéssemos ter uma opção de centro. Eu me excluo disso, eu estou fora da política e não vou voltar para a política. Quero deixar claro aqui. Minha posição hoje é no setor privado, mas continuo um cidadão, continuo alguém que gosta do Brasil. Moro aqui, tenho filhos aqui, tenho família aqui, tenho amigos aqui e amo o Brasil. Eu quero ajudar o Brasil e compreender melhor o Brasil e se eu puder colaborar, vou continuar colaborando como nós estamos fazendo. Mas o ideal é se pudéssemos ter um governo de centro, centro democrático, que soubesse dialogar com a direita, dialogar com a esquerda, respeitar o contraditório, respeitar posições diferentes das suas, mas não impor posições e muito menos dividir o país. O Brasil hoje está dividido, continua um país dividido. Isso não é bom para o Brasil. O ideal é que nós tivéssemos um país pacificado e uma única mensagem voltada para o Brasil como um todo. Quem governa tem que governar para todos. Eu, quando fui governador aqui, eu governei para todos os municípios, inclusive aqueles administrados por prefeitos do PT. E se tiver dúvida, perguntem aos prefeitos do PT como eles foram tratados, com respeito, com dignidade e com igualdade, até de outros partidos, inclusive do PL, do partido do presidente Bolsonaro, fizemos um tratamento igual. Porque quando você governa, você tem que governar para todos. Você não tem que governar para o seu partido. Em cima desse raciocínio, fala. O governador está dizendo isso e a política dele, de fato, olhava os municípios assim, mas o governador, o senhor não se notabilizava por receber prefeitos no seu gabinete. Eu acho que tinha uma certa dificuldade aí. Individualmente, não. Até porque você tem que ter, imagina, são 645 municípios. Faça as contas e verifique se você tem capacidade de tempo para poder receber... Bom, outros resolveram bem esse problema, com essa e companhia, cuidava dos municípios. Olha o que me lembra. Nós fazemos isso regionalmente, fazemos isso regionalmente, pelas regiões administrativas e com alto grau de eficiência. Eu posso testemunhar e submeter a vocês que qualquer prefeito que você ainda... Qualquer um, de qualquer partido que tenha sido prefeito, porque alguns hoje já não são mais prefeitos porque disputaram eleições majoritárias, mas todos ficaram satisfeitos porque nós atendemos a todos e de forma objetiva. Porque eu não tenho nada contra o cafezinho, vamos que isso aqui fosse um café. Mas um prefeito não vai ao Palácio dos Bandeirantes em busca de café. Ele vai em busca de recursos e de apoio para a sua infraestrutura, ou rural, ou urbana, os seus problemas de saúde... É isso que ele quer, é isso que ele precisa. Os seus problemas de habitação popular, as suas questões de infraestrutura, de saneamento. E isso nós fizemos, primeiro com uma boa equipe, um bom time. Um time técnico, eficiente, coeso e honesto. E depois, apoiamos todos os prefeitos. Não houve uma única prefeitura, Thaís, que ficasse sem recursos substantivos para os seus programas econômicos e sociais. Tem uma contradição no discurso, não é do seu discurso, discurso de todos. O senhor se elege pela vontade da maioria, e se vangloria de se eleger pela vontade da maioria. A vontade da maioria quer a polarização, a maioria quer a polarização. No entanto, aí a gente condena a polarização, dizendo que é melhor para o Brasil que a gente tenha o equilíbrio. Mas melhor para quem? Se a sociedade brasileira, que votou no senhor, votou no Bolsonaro, votou no Lula, quer isso. Como é que a gente convive? Porque é uma contradição. E ao mesmo tempo, o ENAG nem sempre foi assim. Por exemplo, dois mandatos de o Fernando Henrique Cardoso, eles colocavam como a pessoa ali, com os pés no chão. O próprio Lula, na primeira eleição, venceu a eleição quando disse que não era o bicho papão. Mas de repente deu uma virada que a sociedade decidiu, não é que... Se bem que o Lula está caminhando ali na organização da base parlamentar, sem considerar a polarização. Mas na hora do voto, em que a gente fez debates aqui, e no debate Lula-Bolsonaro, a gente viu o que foi. Então, essa polarização é um desejo da sociedade, porque senão teria colocado Simone Tebet, que foi escolhida, teria colocado um outro candidato. E, no entanto, deu as costas para esses. E se o senhor tivesse 12% de intenções de voto nas primeiras prévias, ali nos primeiros resultados, tenho certeza que o senhor estaria na disputa presidencial e poderia vencer, evidente. Aliás, haviam projeções nesse sentido também. Mas o passado passou. Vamos aqui fazer a discussão do passado. Mas eu queria ouvir o senhor sobre essa contradição. Mas, conceitualmente, dando razão a você, mas também dando razão a uma observação que foi feita aqui pela Thaís. Isso pode mudar. Antes do presidente Fernando Henrique ter sido eleito e reeleito, havia uma situação também pendular no país. E numa circunstância, vamos chamar assim, ruim e complexa. O Brasil saindo de uma ditadura militar, de um longo período de restrições de liberdade, exercícios da democracia. E havia apoio popular. Convenhamos, muitas pessoas apoiaram o golpe de 64 e entendiam que aquele era o caminho para o Brasil. Isso é condenável, sim, mas o fato é que isso aconteceu. Mas será que o Fernando Henrique, então, foi a exceção? Ele mesmo se chama de o presidente improvável, não é? Será que ele foi a exceção, quando a gente olha um pouco mais para trás? Espero que não. Espero que o destino possa reservar o Brasil, outros Fernandos Henrique Cardoso, para que o país possa estar sereno, em paz e unido. Aliás, eu espero que o presidente Lula, Mito, possa cumprir esse papel. Só lembrando que quando o Lula saiu do governo, do segundo governo, ele tinha 85% de popularidade. Sim, por isso que ele elegeu a Dilma, né? A eleição do presidente Dilma se deve ao prestígio, à força do presidente Lula. Ele ainda pode cumprir esse papel. Aliás, eu vi uma declaração sua bastante, assim, compreensiva com o governo Lula. Como é que você está vendo isso hoje? Aliás, há um mês, o senhor pediu um mês para poder dar uma opinião mais clara. O mês já passou. Você se lembra bem. A vantagem de ter um jornalista de boa memória é isso, que ele lembra exatamente do fato. Eu posso mencionar, eu entendo que, primeiro, nós temos todos que apostar pelo bem do Brasil, que o Brasil vá bem e não torcer pelo mal e pelo fracasso de um governo, seja um governo estadual, como é o governo aqui do Estado que eu governei. Eu torço pelo bem e pelo sucesso do Tarcísio, não para que ele fracasse como governador. Torço para que o Ricardo Nunes seja um bom prefeito, que possa ser reeleito como prefeito em uma cidade que eu já administrei. E torço para que o presidente Lula tenha êxito e tenha sucesso. Entendo que se ele caminhar pela linha da pacificação, do entendimento, do diálogo, que, aliás, ele tem um ministro que está fazendo isso, que é o ministro Fernando Haddad, da economia, que surpreendeu a todos. Uma surpresa geral, exceto para, talvez, poucos, mas de maneira majoritária. Ninguém imaginava que Fernando Haddad pudesse ser um ministro da conciliação, do diálogo, do entendimento, que soubesse ouvir o mercado produtivo, o mercado financeiro, o setor de serviços, e é o que ele tem feito. Não agrediu o presidente do Banco Central, procurou manter uma linha de diálogo, fez a sua posição crítica em relação à taxa de juros, à alta taxa de juros, mas não foi agressivo, não xingou o presidente do Banco Central, não intimidou. Então, esta linha adotada pelo ministro da Fazenda, se abraçada pelo presidente Lula de forma mais ampla, pode ser um bom caminho para o Brasil. E este caminho pacificador pode ajudar o Brasil a ter perspectiva não pendular. Ou seja, se nós mantivermos uma linha muito dura dentro do governo atual, na defesa de princípios mais à esquerda, ou mais partidários, mais ideológicos, nós vamos ter um novo governo de extrema direita no futuro. Mas aí, politicamente, é delicado também, não é? Porque, ao fazer isso, o governo pode entregar a sua sucessão para outro, não é? Então, aí, a campanha costuma vir mais para o lado da polarização. Ele pode instruir a sua sucessão, você não é dono da sua sucessão, nem o presidente Lula, com todo o respeito que merece, três vezes o presidente da República, ele não é dono da sucessão, ele pode ser um grande indutor da sua sucessão e pode ter um nome que tenha vínculos com o PT, mas que tenha uma visão e uma postura mais moderada. Hoje seria ele mesmo. Hoje ele já começa a falar sobre isso, não é mais? O governo do Tcham só... O governo do Tcham só... Não está me dizendo nisso, não é isso? Who knows? Pode ser, pode não ser. O governo do Tcham só voltar no ponto, o senhor agora estava elogiando o governo, inclusive o ministro, pelo menos nesse aspecto, o ministro Fernando Haddad, dizendo da questão dele de pacificador, de ouvir, de não ter atacado o Campos Neto, por exemplo. E aí, olhando para trás, falando do senhor, o senhor em vários momentos foi para o confronto assim, muito ostensivo. Lembro de uma reunião que era sobre a pandemia. Virtual até, né? Bolsonaro estava em Brasília, o senhor em São Paulo. Acabou rapidinho. Acabou a reunião, era para discutir, tentar discutir alguma coisa de consenso, força-tarefa para a pandemia, o senhor foi para o confronto, foi realmente para uma... Como o senhor também, de alguma forma, foi em ataques muito veementes com o Lula, como o Mitri citou anteriormente. Tanto que alguns dizem que o Lula hoje, ele é uma matéria, o Lula hoje orienta os ministros a não participarem dos eventos organizados pelo senhor. Não sei se é verdade, o senhor pode falar. Não é verdade. Mas, de qualquer maneira... Mas, de qualquer maneira, a minha pergunta é, o senhor está elogiando o Fernando Haddad nisso. E o senhor lá atrás, principalmente na pandemia, o senhor foi para o confronto, talvez isso tenha lhe afastado dos dois lados, como concluiu o Mitri. O senhor olhando para trás... Só para lembrar, ele começou o discurso dizendo, quer a vacina ou não? Aprova vacina ou não? Desse jeito. Bolsonaro. Exatamente. Então, olhando para trás, e já que o senhor elogiou, e eu concordo, essa posição do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o senhor olha e falou assim, eu realmente poderia sim ter colocado a minha posição, mesmo que divergência, mas de uma ou outra maneira, não tão agressivo, não tão ostensivo, não levando para um confronto ainda maior naquele momento? Duas respostas. Primeiro, em relação ao presidente Lula, ele nunca fez essa recomendação. Aliás, isso foi dito pelo seu secretário-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que aliás foi governador comigo no mesmo período, e combatendo a pandemia e combatendo os efeitos da Covid-19, foi um bom governador, dicas de passagem, no estado da Bahia. Aliás, o governador reeleito, todo governador que é reeleito, em tese, fez um bom governo, e foi o caso dele. E ele disse que não há essa posição do presidente Lula. Talvez algumas pessoas em torno dele tenham esse sentimento. Ele não. E em relação ao que você menciona, sim, eu tenho que reconhecer. Talvez hoje, já com a serenidade do período pós-governo, e se eu pudesse voltar atrás, ele não teria sido tão duro, nem com o presidente Lula em 2016 e parte da eleição de 2018, e nem com o presidente Bolsonaro. Isso não significa adesismo, falta de posição, falta de opção, mas eu diria um pouco mais de serenidade e equilíbrio. Eu teria acertado mais. Teria acertado mais. Teria. Não há dúvida. A vida é bonita por isso. Você aprende com ela. Ela lhe ensina. Ela lhe demonstra os melhores caminhos e lhe dá também a característica que é fundamental para o ser humano. Quando você demonstra humildade, reconhecendo que errou, que exagerou, que fez um caminho diferente daquele que você deveria ter tido, você não se enfraquece, você se fortalece. Eu me sinto melhor. Reconsiderando e sabendo que eu poderia não ter falado coisas que falei, tanto ao presidente Lula quanto ao presidente Bolsonaro. Isso não mudaria as minhas posições, mas me tornaria uma pessoa talvez mais bem percebida pela sociedade como um todo. Eu queria voltar e agora falar com o prefeito e não com o governador. Um dos maiores desafios dessa metrópole e, para não dizer, das grandes cidades do mundo é Cracolândia. Cracolândia. É um negócio assim, a gente vai para São Francisco e vai para outros lugares, o que se vê é horripilante. E aqui é horripilante. Em 2017, o senhor disse que Cracolândia vai acabar antes do que as pessoas imaginam. Imagino que o senhor tinha essa percepção, evidente. Eu não ia falar isso para hoje eu perguntar para o senhor por que não acabou, mas ela está aí. Aí eu escuto especialistas e falam, não, a solução é... O senhor ouviu 30 especialistas dando 30 soluções e nenhuma das soluções funcionou. Não, a internação compulsória, isso aí pode ter certeza que resolve. Ok, e aí, cadê? Não, não, isso aí é social. Não, isso aqui é problema de polícia. Não, temos que conter o tráfego de drogas. Eu já ouvi tudo. O senhor já ouviu tudo. Nós todos já ouvimos tudo. E ela está lá firme, mais firme do que alguns políticos. E aí? Esse é um problema, não é um problema só de São Paulo que você colocou. Não, definitivamente não. Dos grandes núcleos urbanos do mundo. Em alguns casos, mas outros menos. Todo o fundamento daquilo que fizemos à frente da Prefeitura de São Paulo tomava como base a ciência. Aliás, esse foi um aprendizado desde cedo. Obedeça à ciência. Siga a ciência. Nesses casos, não siga a política. Você tem que seguir um instrumento adequado. E é a ciência. E a medicina correta, distante do calor político, distante de condições partidárias ou ideológicas, sempre indicou a internação daqueles que são vítimas das drogas, que são psicodependentes, especialmente os que vivem nas ruas, que formam essa população da Cracolândia, que em torno, aqui em São Paulo, hoje, mais ou menos em torno de 3 mil pessoas. O que eles precisam é de internação. Primeiro, a internação voluntária, sempre que possam ser convencidos de que devem aceitar a internação. E a outra, a internação compulsória. A internação compulsória não é um ato de violência. Você não leva preso, você não leva amarrado uma pessoa, mas você tem que levá-lo para o tratamento. E sabe por quê? E eu acredito e confio nisso. Primeiro, a tentativa do convencimento. Mas na rejeição, ele tem que ser levado à internação. Isso dizem os médicos. Aliás, sugiro que vocês, algum dia, convidem aqui o Arthur Guerra, que é um dos melhores médicos, psiquiatras do país, autor de livros. E que, aliás, foi o nosso coordenador do programa chamado Redenção, na Prefeitura de São Paulo, naquela época, em 2017. E nos ajudou e nos orientou nesse sentido. A internação salva vidas. A internação não molesta vidas, não prejudica vidas. Mas, às vezes, os tribunais não pensam assim. Sim, entre os advogados, não são os tribunais. É preciso também fazer justiça à justiça. É Ministério Público, principalmente. E parte do Ministério Público. Não é o Ministério Público, mas é o suficiente. O senhor enfrentou isso enquanto prefeito? Porque é claro que, no cargo, comprar essa briga aberta é muito mais difícil, né? Porque a gente já levou essa pergunta várias vezes ao atual prefeito de São Paulo, que sempre tangencia, mas não tem, acho que, a possibilidade de falar com todas as letras. Mas, também, agora, usando o afastamento do tempo, governador, o senhor quando prefeito. Como que era isso? Como funciona? Difícil. E, principalmente, porque no Ministério Público, no Ministério Público, hoje, cada promotor é uma sentença. Tivemos uma Constituição que estabeleceu isso. Então, mesmo o chefe do Ministério Público, melhor que seja, mais equilibrado, mais capacitado. Aliás, São Paulo tem no MP o Mário Sarrubo, que é brilhante, competente, sério, dedicado, completamente distante de visão partidária, ideológica, política. Mas ele tem dificuldade, vamos dizer, na gestão dos promotores que compõem o Ministério Público em São Paulo. Todos independentes. Talvez seja o mesmo problema, a mesma questão em todos os demais estados brasileiros. E alguns promotores que, não obstante o respeito que merecem, entendem que a política de redução de danos é a que tem que prevalecer. E eu não acredito que a política de redução de danos tenha que prevalecer. Em resumo, não sendo completo, a política de redução de danos deixa como está. Se ele tem a opção para consumir crack, consumir outro tipo de droga, deixa ele consumir. Eu não entendo dessa maneira. Eu entendo que ele mereça ter a chance de viver, de sobreviver. Uma pessoa que está psicodependente, ela não tem domínio das suas faculdades. Ela não consegue pensar, raciocinar na normalidade, porque ela está drogada 24 horas por dia. Ela precisa de assistência, atenção, carinho. Ser abraçada, ser tratada, depois ser qualificada, do ponto de vista, para que possa voltar às suas atividades e voltar à sua família. Thaís, você é mãe. Essas pessoas que estão nas ruas e que vivem na Cracolândia, as famílias as rejeitam, não as querem. Porque não querem que contaminem os seus filhos, sobrinhos e demais parentes. Mas, na prática, o senhor, enquanto prefeito, recebeu que tipo de demonstração do Ministério Público que impediu ou dificultou que o seu objetivo com a Cracolândia se realizasse? Promotores especializados, vou dizer, nessa área específica do Ministério Público. Todo o Ministério Público tem as áreas de atuação. Tinha uma tese diferente e nós, ao invés de fazermos o enfrentamento, fomos ao diálogo. Fizemos inúmeras reuniões com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, com a área médica, tanto do município quanto do Estado. Não é um problema só do município, o Estado e o município têm que caminhar juntos. Até a União também. Nisso, a União também, você tem toda a razão. Polícia Militar, Polícia Civil, a sociedade como um todo. Mas esse entendimento com o Ministério Público deu algum resultado positivo? Pouco. Está aí a Cracolândia? Pouco. Então, sim, eu digo na gestão dele. Pouco. Pouco. Eu ainda entendo que esse é o melhor caminho. É dialogar. Mas um diálogo que tem que ser construtivo diante dos fatos. Nós não podemos deixar que as coisas fiquem como estão. Então, fica esse movimento. Cracolândia sai do lado esquerdo, vai para o lado direito, sai de uma rua, vai para uma avenida, encosta aqui, encosta lá. E as pessoas que são psicodependentes estão encurtando o seu tempo de vida. Uma pessoa que depende de droga, ele reduz o seu tempo de vida, Rodolfo. Ele é uma pessoa que não consegue pensar, raciocinar, amar, gostar. Ele só consome. E, muitas vezes, é um instrumento também nas mãos de traficantes. Aliás, ele é um fácil instrumento, porque ele não tem dinheiro para comprar droga. O traficante paga a este cidadão para que ele trafique e, em troca disso, ele recebe a droga. Então, é um problema contínuo. Bom, a gente está aqui conversando com o ex-governador de São Paulo e também ex-prefeito de São Paulo, João Doria. A gente vai para um rápido intervalo no Canal Livre e volta ainda nesse programa de hoje. É já, já. Não, não é um sonho. É a BYD fazendo história. A maior do mundo ultrapassou a marca de 5 milhões de veículos elétricos e híbridos produzidos. A melhor tecnologia agora conquista o Brasil. A BYD Song, o híbrido que revolucionou o conceito de autonomia. BYD Dolphin, o carro elétrico que é notícia em todo o país. Bem-vindo ao canal Empreender. Aqui você vê o esforço de cada um. As trocas de experiências. O ABC, D e E maiúsculo da evolução. Cada caso, um aporte de entusiasmo, encorajando corações e mentes desse Brasil que arregaça as mangas e encara. A maior expressão do eu fiz e venci, explodindo na nossa tela. Canal Empreender. Assistir já é um bom negócio. O Canal Livre está de volta hoje entrevistando o ex-governador de São Paulo, João Doria. Governador, o senhor na última eleição votou em Bolsonaro, Lula para presidente? Você sabe que voto a gente não revela. Mas eu deixei público, eu deixei público, não tem razão para omitir uma informação que eu deixei público. Eu anulei meu voto pela primeira vez. No segundo turno também? No segundo turno. No segundo turno, o senhor anulou? Sim. Então, eu declarei isso. É a primeira vez que eu, em toda a minha história, desde que eu comecei a votar, que eu anulei o meu voto. O senhor, quando olha para o Bolsodoro, a Thais fez a referência porque o senhor, e ali foi fundamental, assim como foi para Witzel no Rio, que ninguém imaginava em dois, três dias, Witzel virou governador do Rio de Janeiro, estando lá atrás. O senhor não era essa circunstância, pelo contrário, já vinha como prefeito. O Zema também em Minas foi assim. O Zema também foi semelhante mais ao Witzel. Mas o senhor, quando olha para o Bolsodoro, eu lembro que o senhor chegou ao Rio de Janeiro para encontrar com o Bolsonaro naquele segundo turno, acabou não acontecendo o encontro. Mas o Bolsodoro aconteceu e certamente foi importante para o senhor se eleger. Mas o senhor olha para essa página e o senhor acha que faria de novo? Ou o senhor acha que ali não deveria ter buscado aquela aproximação com o Bolsonaro? O senhor estaria equivocado sobre o Bolsonaro, a visão dele ou algo do tipo? Foi enganado? Não sei. Não faria de novo, aliás, eu e milhões de brasileiros também, com informações e com manifestações que nos fizeram acreditar que era um governo liberal, que era um governo sensato, fundamentado em políticas públicas adequadas. E não foi, aliás, desde o início. Não foi só na pandemia que o governo Bolsonaro cometeu equívocos graves. Foi no meio ambiente, foi em políticas públicas dedicadas à área de saúde, área de habitação popular, políticas sociais, programas de inclusão, respeito à diversidade. Foi um governo de múltiplos erros. O isolamento do país na geopolítica internacional foram muitos erros cometidos pelo presidente Bolsonaro. Eu gostaria que ele não tivesse cometido essa quantidade de erros. Mas ele começou errando e terminou errando, quer dizer, só que o término do seu governo, nós contabilizamos, ao final disso, foram contabilizadas 704 mil mortes de pessoas que sofreram pela Covid-19. Esse rastro que está aí agora nas investigações, do 8 de janeiro, como é que você ouviu aquilo? Alguns novos escândalos aí envolvendo setores até das Forças Armadas. E as Forças Armadas, como instituição, não tem nada com isso. Mítrio, eu queria até aproveitar aqui para fazer uma observação em relação aos temas do passado. Eu, não obstante fazer uma análise sensata, pelo menos eu acredito que seja, em relação ao governo anterior, ao governo do presidente Bolsonaro, eu não perderia mais tempo falando sobre o passado, porque nós não vamos ganhar nada no Brasil. Vamos olhar o presente, vamos olhar o futuro. Mas esse presente agora, esse presente e esse futuro a partir dessas investigações, como é que você está vendo isso? Eu talvez não colocasse tantas evidências e tanta força nisso, embora toda investigação tenha que ser concluída. Ela não pode ser interrompida, mas se me desse a faculdade de oferecer um conselho, esse conselho seria... Vamos olhar para frente. Agora, governador... Deixa Bolsonaro, o que passou, passou. Os temas de justiça, a justiça cuida, mas não o país ter que ficar olhando todo o tempo, todo o dia, para o que Bolsonaro fez ou deixou de fazer. Já foi, ele cometeu os seus erros, os seus equívocos, talvez até tenha o seu arrependimento também, em relação a atitudes que tomou. Mas vamos olhar para frente, vamos unir o Brasil, senão nós vamos ficar sempre na divisão eterna. E o Brasil dividido não será um bom Brasil. Agora, o senhor, ainda que tenha uma carreira política eleitoral muito curta, o senhor foi o símbolo do novo na política, que virou uma marca, o novo na política, não só com o senhor, mas Zema, Witzel, Bolsonaro não é novo na política, mas a ideia de botar alguém sem experiência nenhuma... O próprio Eduardo Leite. O Eduardo Leite. Então, o senhor tem essa... E o senhor foi a figura mais importante, afinal, surgiu assim na prefeitura de São Paulo e depois o governo de São Paulo. Então, o novo na política. Depois, uma briga entre o senhor e seu padrinho político, que é tradicional na política, o padrinho e o afiliado brigarem, produziu um dos maiores estragos e uma transformação inacreditável na política, que foi o seu padrinho, que era o vice do Mário Covas, virou o vice do Lula. Então, ele foi para o governo do PT. Entre o senhor e ele, brigas, acusações, chamou o senhor de traidor, o senhor... Bom, enfim. Mas o fato é, temos o Geraldo Alckmin batendo palmas para o Lula, indo nos eventos do Lula, ministro do Lula e falando do presidente Lula. Não como o senhor fala do presidente Lula, eu falo do presidente Lula. Mas parte do governo Lula, eu queria ouvir o senhor, quando o senhor ouviu isso, era o seu, ele que botou o senhor na política, ele que pegou o senhor pelo braço e falou, vem comigo. E aí? Bom, René, primeiro eu tenho uma relação pacificada com o presidente Geraldo Alckmin. É um homem de bem, correto e honesto. Eu fui sucessor dele, então eu posso afirmar isso com tranquilidade. Aliás, eu afirmo o mesmo do Fernando Haddad. Eu fui sucessor do Fernando Haddad. Eu venci o Fernando Haddad no primeiro turno e foi um prefeito honesto à frente do seu mandato à prefeitura de São Paulo. A minha relação com o Alckmin é uma relação, repito, pacificada. E ele tomou uma decisão, uma decisão pessoal que o converteu num candidato eleito, junto com o Lula, a vice-presidente da República. É um homem ponderado, é um homem equilibrado, é um homem de família. Ele gosta do diálogo. Ele talvez pudesse ser, talvez, uma força mais aproveitada e mais exponenciada num governo que muitas vezes acaba dando varida a esse comportamento do choque, da briga e do confronto. Talvez se dessem mais oportunidade ao presidente, ao vice-presidente da República, também ministro da indústria e comércio, a que tivesse um papel ainda mais relevante, talvez isso ajudasse a serenar um pouco o governo e melhorar a fluidez do bom diálogo. Eu acho que ele podia ser melhor aproveitado. Foi a função dele. A função dele foi essa, inclusive, na campanha eleitoral. Mas eu acho que foi mais na campanha do que de fato do governo. Agora eu tenho uma curiosidade. Ele é um homem sereno. Está aí só para complementar. Claro. Ele é um homem sereno. Ele é cumpridor de missões. Geraldo não é atropelador, não é a linha dele. Mas às vezes ele é duro, ele não topou as prévias que você queria com ele. No seu livro está contado isso. Mas enfim, eu também, circunstâncias, como eu já cometi erros, outras pessoas também podem cometer. Mas é um episódio interessante, eu só lembrando. A serenidade, aliás, o livro, aos que desejarem, comprem o livro. Aliás, você sabe a quem eu destinei todos os recursos desse livro? Pastoral da Rua, do padre Júlio Lancelotti. Todos os recursos do livro, eu não tenho nenhuma receita. Tudo vai para Pastoral da Rua, do padre Lancelotti. Mas o Geraldo podia ser uma figura mais vocalizada, utilizada pelo governo para ampliar o diálogo com a sociedade civil, com os setores produtivos. Ele é bom nisso, ele funciona bem nisso. O senhor circula muito nesse meio, né, governador? Pelo LIDE e pelo seu contato sempre com empresários. Essa é a sua história também de vida antes de ter entrado para a política. E aí, a minha curiosidade é a seguinte, houve, durante a campanha política, boa parte do empresariado no Brasil estava do lado de Bolsonaro e muita gente com medo de Lula de novo. Aí, Lula vence a eleição, Alckmin na vice-presidência, Haddad no Ministério da Fazenda e esse enredo que a gente conta todos os dias aqui nas mensuras do Grupo Bandeirantes, com algumas medidas mais à esquerda, outras sinalizando mais para o centro. Qual que é o termômetro hoje que a gente tem do empresariado no Brasil em relação ao governo Lula? Estão ainda cautelosos? Estão mais satisfeitos? Qual a perspectiva de crescimento que está se entendendo agora? Já que o senhor fala de olhar para frente também? É, Thaís, você usou a palavra. É cautela, cautelosos. Eles não são duvidosos, ou seja, eles não têm uma posição de dúvida em relação ao governo Lula, mas cautela. E, de novo, aqui eu sou obrigado a citar novamente Fernando Haddad, que foi uma surpresa para o empresariado brasileiro como um todo e aí de todos os setores produtivos, não só do mercado financeiro, a capacidade de diálogo que ele tem demonstrado. Sistematicamente, isso é bom, isso é saudável. E ele teve uma mudança de chave. Talvez, no passado, não fosse exatamente o perfil do que ele corretamente está exercitando hoje. Esse é um caminho que pode aumentar a segurança do empresariado. Mas vale a pena mencionar também, o arcabouço fiscal é uma medida que, aprovada na plenitude, ajuda a aumentar a confiança no país. A reforma tributária é a reforma dos sonhos? Não é, mas é a reforma possível. A sua aprovação agora no Senado pode ajudar a criar um clima e uma atmosfera de maior confiança, não só ao empresariado brasileiro, mas também, Rodolfo, aos investidores internacionais. O senhor não sentiu alguma desconfiança entre o empresariado desse projeto de reforma tributária? Não tem nenhum ponto que está pegando mais? Não, há vários pontos. Mencionei, não é a reforma dos sonhos, mas é a reforma possível. Ela não vai contentar 100% do empresariado. E haverão aqueles que, até com muita justiça, vão reclamar e vão trabalhar para que ela possa ser aperfeiçoada. Aliás, recomendo, façam isso agora. Porque esse é o momento, ainda está em discussão no Senado, tem um bom relator, Eduardo Braga, que foi um bom governador do Estado do Amazonas, ele é bom de diálogo também. E o Senado é uma casa muito serena, muito equilibrada, tem um presidente extremamente ordenado, que é o Rodrigo Pacheco. E agora é o momento. Se há dúvidas e há perdas, a hora de agir é agora. E vai voltar para a Câmara, então o debate vai continuar. O senhor falou de Ministério Público quando a gente tratou de Cracolândia. Mas o Ministério Público é um personagem de várias áreas. Meio ambiente, por exemplo, progresso, desenvolvimento. O senhor falou agora da preocupação com o governo Lula. A gente tem uma preocupação com segurança jurídica, a gente tem uma preocupação com a implementação, por exemplo, de grandes obras. Ferrogrão, o metrô que atrasa porque vai fazer e aí aparece um probleminha e o senhor tem que atrasar e daí o senhor é que é um incompetente, que não entregou a linha e tal. Agora a gente tem uma discussão nessa área ambiental e envolve, o Ministério Público acaba envolvendo, que é a exploração do petróleo na margem equatorial, em alto mar do norte ao nordeste. Que não fica na Foz do Amazonas e sim a 500 quilômetros da Foz. Mais acima. E, no entanto, tem uma grande confusão que envolve o meio ambiente, que é um polo de restrição ao progresso, muitas vezes, os órgãos ambientais que são radicais e o Ministério Público. Eu queria ouvir do senhor, pela sua experiência como prefeito, como governador e também como um torcedor do Brasil, como é que a gente pode conciliar progresso com a preservação e, ao mesmo tempo, não ficar sempre respondendo por improbidade, aí o senhor vira um vigarista porque o senhor é processado, não sei nem quantos processos o senhor tem, se é que tem, deve ter, de repente, nessa área. Eu queria ouvir o senhor sobre esse problema, porque é um problema mesmo, brasileiro. Bom, a vantagem de um governador e de um prefeito teve as suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Município, pelo Tribunal de Contas do Estado e sem processos. Nós não temos processos nem no Ministério Público, nem no Tribunal de Justiça. Mas me dá a chance, primeiro, em falar sobre o Ministério Público, porque você falou e acertou mais uma vez, mas eu acrescentaria, no período da pandemia, o nosso maior aliado foi o Ministério Público. Eles foram nossos aliados, com prefeitos um ou outro, que não queriam fazer os programas de distanciamento. O Ministério Público, através do seu promotor local, determinava que a lei fosse obedecida e cumprida. E nos ajudou muito. Vitória e conquista do Ministério Público. Apenas para fazer essa referência. Na postura vinculada à questão de meio ambiente, eu também recomendaria diálogo, entendimento. Nada de, vamos dizer, uma postura autoritária. Melhorou o protocolo brasileiro na questão ambiental. Eu acabei exercitando muito isso. Nós fizemos aqui em São Paulo o maior projeto ambiental do país, que foi a recuperação do Rio Pinheiros. 4 bilhões de reais de investimentos. E entregamos o Rio Pinheiros limpo e despoluído, conforme prometemos. E um processo antigo, né? Que não saía, né? 62 anos. Parecia impossível. Esse parecia impossível. Era a chamada missão impossível. É, exatamente. 62 anos. E foi possível. Tietê também. 792 mil ligações de água e esgoto, só na região sul do estado de São Paulo. Uma Porto Alegre, hoje, com tratamento de esgoto e água limpa para a sua população, o que significa também melhor qualidade de saúde pública. Claro. Redução de custos do sistema de salário. E duas ciclovias, dois parques lineares, um com o nome do Bruno Covas, que eu dediquei após a perda do Bruno, e outro o nome do Franco Montoro. São parques lindos e hoje atendendo mais de 180 mil pessoas por mês que frequentam, caminhando ou pedalando ali. É um exemplo para o Brasil. E o novo projeto que nós deixamos entabulado, e o governador Tarsísio corretamente está dando o andamento, que é a despoluição do Rio Tietê. Começou com o programa da Sabesp em Guarulhos, que é a segunda cidade do estado, e quase 70% de todo o dejeto de Guarulhos era jogado diretamente no Rio Tietê. Impossível ter um Rio limpo, com uma cidade de melhor habilidade. Mas ainda tem muito avançar em Guarulhos ainda, né? Tem. Tem em Guarulhos, Mogi, há um esforço grande. Aí são de quatro a oito anos para você ter a despoluição do Tietê. Mas tem que seguir o caminho. E o governo atual está seguindo, merece aplausos por conta disso. Essa questão ambiental, você viu que foi um conflito. Houve um atrito, claro, inclusive com uma reação dos governadores da região norte. O governador Hélder Barbalho, do Pará, o governador Wilson Lima, do estado do Amazonas. Os demais... Progresso, dinheiro para os pobres. Os demais estados. A própria Petrobras foi confrontada. Isso não é bom. Faltou ali diálogo e entendimento a 500 quilômetros. Será que 500 quilômetros de distância da Foz do Rio Amazonas poderia comprometer e poluir... Mas parece que está caminhando agora. A AGU deu um parecer favorável. Pois é, mas podia ter precedido a manifestação dura, o diálogo e o entendimento. Não, esse é outro aprendizado, Mitri, Thais, da vida pública. Dialogar. Eu hoje dialogo muito mais do que dialogava quando estava no setor privado. Mas como é que o senhor vê... O que o privado é muito papapum. Você tem que mitigar, dialogar. Eu sei que isso demanda um pouco mais de tempo e de paciência. Mas é necessário, é o melhor caminho. Mas como que o senhor vê essa relação preservação e progresso? Perfeita é impossível. Eu também acho. Mas como é que o senhor vê isso? São Paulo, nós fizemos aqui, nós tínhamos uma secretaria de meio ambiente, aliás, era dirigida pelo Marcos Penito, que aliás hoje é secretário executivo do Gilberto Castabi aqui, do governo do estado de São Paulo, do Tarcísio. E ótimo. E sempre promovemos um entendimento com o setor do agronegócio, que era o Chiquinho Maturro e o Itamar Borges. Primeiro o Itamar como secretário. Depois, quando ele saiu para disputar a eleição, veio o Chiquinho Maturro. Então, fizemos projetos conjuntos em uma relação absolutamente harmoniosa. Aqui nunca houve agressão do meio ambiente ao agro e nem do agro ao meio ambiente. Cada um cumpriu o seu papel e o seu protocolo de forma brilhante. E nós, inclusive, fomos elogiados. Quando eu fui à COP em Glasgow, na Escócia, para receber a homenagem por conta do Rio Pinheiros, da disposição do Rio Pinheiros, recebemos também o elogio pelos programas de harmonização entre os dois setores que muitas vezes disputavam, e de maneira até violenta em alguns casos, que era o agro e o meio ambiente. E o que representou isso? Diálogo, entendimento e não confronto. E agora tem aí, expectativa não, já é uma realidade, já começando, o Brasil até está um pouco atrasado, que é a economia verde, a questão do carbono, tem um futuro enorme aí, um presente e um futuro enorme. O Brasil pode ser líder mundial da economia verde. Parece que agora está seguindo o projeto aí para o Senado. Exato, tem um projeto e o governo quer apressar isso e precisa. É um grande tema para o Brasil, é um grande tema. Mas para este tema e o Brasil ser líder, ele não pode ser impositivo, ele também não pode ser radical, ele tem que construir isso. Não tem uma certa ingenuidade, por exemplo, não no que o senhor está dizendo, mas no debate, por exemplo, como é que se financia a mudança de matriz com a velha matriz? Não dá para a gente financiar o carro elétrico com o carro elétrico, a gente tem que financiar a mudança de matriz com a velha matriz. Aí a gente tem a possibilidade de tirar um pré-sal lá de cima, combater a miséria lá de cima e com isso ir financiando até a hora que tiver a mudança de matriz no mundo. E se houvesse água e terra na Europa, eles iam estar com etanol lá, eles só não estão com etanol lá porque eles não têm isso e a gente tem. Então a gente fica, não tem uma certa infantilidade de aderir ao discurso europeu, discurso americano, seja lá o que for. Quando a gente tem oportunidades aqui que eles não fizeram lá e querem que a gente faça aqui, não tem um pouco de ingenuidade, não? É, talvez um pouco poeril sobre certo aspecto e aí tem o fator que tem que se afastar. Ou é má fé de certas ONGs, é ingenuidade. É mais ingenuidade, um pouco de ideologia com princípios que podiam ficar distantes dessa visão. Eu até recomendaria que aqueles que são muito, vamos dizer, radicais e ativistas, eles frequentassem eventos e ambientes como as COPES. Agora vão ter a COPES daqui a pouco aqui em Dubai, nos Emirados Árabes agora em novembro. E a nossa política de carbono deverá estar pronta já antes da COPES de Dubai, viu? O nosso projeto de carbono, a economia do carbono, deve estar pronto antes da COPES de Dubai. Porque eu fui a duas COPES, as discussões são sérias, são elevadas, são construtivas. E ali você tem o ambiente do diálogo, porque aí você tem ativistas, os grandes movimentos mundiais, as grandes ONGs, mas governos, governos sérios, governos competentes, até governos, vamos dizer, que estão aprendendo a dominar melhor a política de descarbonização, mas é dali que saem as grandes políticas mundiais para a economia verde. O Brasil pode ser, se o Brasil tratar bem a COPES agora, não só prepara a COPES de 2025 em Belém do Pará, como coloca o Brasil em enorme destaque no programa para liderar a economia verde no mundo. Esse é um papel que o Brasil pode cumprir e, com isso, gerar emprego e gerar oportunidade. Eu sou plenamente a favor do pagamento para os serviços ambientais. Agora, isso vai fazer a gente crescer, governador? Isso que o governador está falando é interessante, o pagamento. O pagamento dos serviços ambientais é um direito do Brasil, se você preserva a floresta amazônica no Pará, no Acre, no Amazonas, em toda esta região, o caboclo, o ribeirinho, ele tem que receber, porque ele está mantendo a árvore de pé, a floresta de pé, ele tem que ter um pagamento pelo serviço ambiental, o PSA, porque é justo e, com isso, ele consegue sobreviver. Uma política como essa pode ser implementada. Esse governo tem condições de fazer isso. Se fizer, com zelo, com cuidado e, repito, com diálogo. O governador do Pará fala muito também sobre esse assunto. Muito, ele fala bem. A gente está falando de questões internacionais, não é? E o assunto BRICS está na pauta, por causa da reunião que aconteceu nesta semana, a entrada de novos integrantes. Mas, enfim, os três grandes do BRICS na sua configuração inicial, China, Índia e Brasil. China e Índia estão crescendo muito. A China, exponencialmente, já há pelo menos 20 anos. A Índia entrando agora nesse caminho e um país altamente industrializado. Qual que é o caminho para o Brasil? Como é que a gente vai crescer mais? É isso. Por onde? O Brasil tem muito a crescer e tem... O Brasil é um dos países com maiores recursos naturais do planeta, tem dimensões continentais. Infraestrutura ainda com um caminho gigantesco pela frente. Oferecer, tem um bom povo, o povo brasileiro é bom, precisa de mais instrução, educação, formação, qualificação e uma condição de vida mínima que eu entendo que é o emprego e a educação e o emprego, pela sequência, que pode oferecer. O Brasil tem condições de cumprir um papel mais relevante do que vem sendo cumprido. Os BRICS e o Banco dos BRICS, que, aliás, a sede em Shanghai, nesse momento é presidido pela ex-presidente da República, Dilma Rousseff, pode ter um papel relevante nisso, ao lado de uma política pública. Eu não sou contra, eu vi muitas pessoas se manifestarem contra o ingresso da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes, Argentina, nesse grupo, e Etiópia também. Irã, né? O Irã. É. Irã. E o Irã também. Irã. Eu diria que o Irã aí tem um ponto crítico que eu concordo. A constituição do Irã. É, que eu concordo que talvez poderia ter, nesse primeiro momento, poderia ter ficado fora disso. Mas, fortalecer os BRICS significa também estabelecer uma política norte-sul mais adequada para os países que precisam, mas você fala do Irã, mas você tem a Rússia, a Rússia está lá e a Rússia nesse momento... Sim, mas ela já estava, né? Ela já estava. O Irã, de qualquer maneira, é o país que invadiu a Ucrânia. Sim, mas o Irã tem na constituição a destruição de Israel. Está lá na constituição, é inapossível. Aí foi um equívoco, aí realmente foi um equívoco. Não pode ser um país que, determinadamente, quer destruir uma nação como Israel, não pode fazer parte de um grupo que quer estabelecer uma relação multilateral com o mundo. Se você quer destruir alguém, você não é multilateral. Não é possível. Agora, o senhor falou, a gente está falando da área internacional, nosso vizinho aqui embaixo, com eleição, agora em outubro, dois partidos de um mesmo lado, um extremamente radical e todo mundo torcendo para que ganhe o outro partido, naturalmente. a candidata Patrícia. Olha o pêndulo que você falou. A Argentina é inacreditável. A gente foi à Argentina entrevistar o presidente da República e ele já estava numa situação difícil, né? Já não tinha chance. E aí a gente viu... O atual Fernandes. O atual Fernandes. O atual Fernandes. E a gente viu lá como está complicado. Foi quando a inflação passou de 100% naquela semana. E a Argentina vem se estapeando... A Argentina passou de 120. Pois é. E a Argentina vem se estapeando desde 83. É o Fonsinho, é uma confusão, é o Menem, vai que vai, que vai, que vai, Macri, não sei o quê, Kirchner e tal. E nunca... Nada dá certo. Nada dá certo. Um país que já foi o país mais rico do mundo. Uma cultura incrível. A cidade de Buenos Aires, um fenômeno. E tal. No entanto, se esboroando, até dá uma certa tranquilidade a gente estar aqui dizendo não, não, esse combate da inflação, a gente venceu desse patamar. FHC. Sim. Foi em 94. Na verdade, o governo Itamar que patrocinou. Mas é verdade. Eu queria ouvir o senhor sobre isso. Olhando para o lado aqui, um país que também é um país de oportunidades, com uma formação interessante e uma parceria importante no Mercosul. E aí? É. Uma boa pergunta. Aliás, você não se referiu, mas eu queria lembrar que a Venezuela já foi a maior economia da América do Sul, maior que a Argentina. É que essa já foi. Então eu falei, com essa já, essa daí já dançou. Muito maior do que o Brasil. E está destruído. E tem eleição. É um país completamente destruído. E a Argentina. Eu queria até fazer uma lembrança aqui, passou um pouco desapercebida até pela mídia brasileira. A Argentina tinha, nessa fase das prévias, porque a eleição ainda não aconteceu, vai acontecer. Das prévias tinha um excelente candidato que era o Horácio Larreta. Horácio Larreta foi chefe de gabinete do presidente Macri e foi prefeito reeleito de Buenos Aires. Fez uma transformação em Buenos Aires. Um homem de centro, equilibrado, competente. Ninguém está querendo esse perfil pelo ministro. Economista, bem informado. Aí eu vi na televisão a manifestação do candidato à extrema direita que venceu as prévias. Deus me livre. Como é que pode a Argentina ter um candidato como esse, com o risco de elegê-lo? Acaba com o Banco Central, a moeda vira o dólar e por aí vai. Um radicalismo assim extremo numa circunstância como essa. E o outro bom candidato que administrou bem a cidade de Buenos Aires perdeu e nem vai disputar a eleição. É o mesmo estigma do que falamos aqui em relação ao Brasil. Eu espero que possa ter um outro destino. A Argentina é um grande país. Eu gosto da Argentina. Disputamos muito no futebol. Já foi quase um país desenvolvido. Chegou pertinho. Mas é a questão que a gente falava agora há pouco. Como é que você converte a oportunidade em algo concreto? Pois é. Porque no Brasil também é uma conversa já de muito tempo. Agora perderam essa oportunidade. Podiam eleger um economista capaz que foi prefeito duas vezes em Buenos Aires. Isso não querem. Não roubou dinheiro público. Agora, governador, voltando à questão do Brasil, eu me lembro aqui, eu escrevi uma matéria quando o Nixon esteve com o Mao Tse-Tung e foi feita a política da detante. Naquele momento, o PIB da China era menor do que o PIB do Brasil. É possível uma coisa dessa? Olha o que aconteceu com a China e o que aconteceu conosco. Isso é um desafio permanente, o crescimento aqui. Qual que é o ponto que você acha fundamental, que explica um absurdo desse? O primeiro ponto é a educação. Você tem que educar, você tem que investir em educação e boa gestão, mas educação é fundamental. Não há como você ter uma prática no país onde as pessoas não são ou não recebem educação, não podem frequentar uma escola. Aqui em São Paulo, nós tínhamos 267 escolas de tempo integral, que foram, eu nunca critiquei, foram feitas pelo Geraldo Alckmin, eu até elogiei, melhor ter do que não ter. Escolas de tempo integral são oito horas de aula a dia, quatro refeições ao dia, as crianças não ficam na rua, as crianças têm educação física, educação cultural, etc. Nós colocamos duas mil, mais duas mil escolas com o Rociales Soares à frente da Secretaria de Educação, ele que foi ministro da Educação do presidente Michel Temer. Um bom ministro da Educação, a meu ver, num bom governo, que foi o governo Temer. Então, a educação é fundamental. Se nós tivermos um país vocacionado para investir corretamente na educação, você muda o país. Vou dar aqui dois exemplos claros. O exemplo de Singapura, que era uma aldeia de pescadores, hoje é uma potência econômica mundial, e a Coreia do Sul. A Coreia do Sul era um país muito mais atrasado do que o Brasil, 20 anos atrás, os mesmos 20 anos que você colocou, era um país de um atraso completo, analfabetismo, fome, miséria, desemprego. Investiu na educação, se tornou uma potência. Singapura era um ovo, era uma aldeia de pescadores. Educação, vamos a outro exemplo, foi colocado aqui, Israel. Qual é o grande mote de Israel? Ensino, educação, não tem analfabetismo. Todos frequentam a rede pública de ensino de alta qualidade. Tecnologia, inovação, formação, jovens preparados. Hoje, é o país do mundo que mais registra, faz maior registro de patentes do mundo, mais que os Estados Unidos da América, mais que a Alemanha, mais do que o Japão, é Israel. Mas esse não foi o caminho da China. Esse não foi o caminho da China. Não, cada um tem o seu caminho. A China tem uma circunstância diferente. Mas educação tem peso na China. Mas também teve o seu peso. Mas ali é um regime diferente. Mas teve mais a urbanização. Falando aqui, vamos dizer, de situações que poderiam ser adotadas pelo Brasil. E aí, é educação. Eu espero até... Nós temos o Camilo, que é o atual ministro da Educação. Ele fez um bom trabalho. Ele foi meu colega como governador. Ele fez um bom trabalho no Ceará. Aliás, precedido também pelos Gomes, pelo Cid, pelo Ciro Gomes. Você pode gostar do Ciro ou do Cid ou não gostar. Mas na educação, eles foram bem lá. Tanto que aqui para São Paulo, várias referências do Ceará. Nós adotamos aqui para as escolas de tempo integral. E eu nunca tive vergonha de dizer isso. Eu fui buscar o exemplo do Ceará, o exemplo do Espírito Santo, o exemplo de Goiás. Estados que estavam muito à frente de São Paulo em processos de educação. É possível fazer isso. Mas é isso que tem que haver a liderança do governo federal. O governador, a gente está chegando ao fim já do nosso programa. E quem acompanhou o programa, aliás, não foi só dessa vez, pode gostar ou não gostar do governador. Pode concordar ou não. Mas tem que dizer, eu tenho que admitir que o senhor é um bom comunicador. O senhor, aliás, é um comunicador, Nato. O senhor entrevistou, jornalista, etc. E aí, só para finalizar, eu estava comentando com uma pessoa que a gente faria a entrevista. Ele falou assim, mas como é que pode, né? O governador é um comunicador, é alguém dessa área. E, poxa, eu acho que vacilou tanto na comunicação ao longo do governo. Aquela coisa de todo dia dar entrevista, todo dia aparecer lá no Palácio para falar. Um exagero. Teve uma hora que a gente não aguentava mais assistir o governador. O senhor olha lá para trás e fala assim, putz, às vezes eu realmente fui demais, falei demais, apareci demais, etc. Ou realmente era isso e tinha que ser isso mesmo? Não, o Rodolfo ali tinha que fazer. Até nós, no início da entrevista, falávamos de pandemia. Era necessário, porque a força das fake news, das notícias mentirosas nas redes, era enorme. Aliás, eles venceram, mas poderia ter sido pior se São Paulo não tivesse liderado esse processo para comunicar corretamente. A coletiva não era feita por mim, era liderada por mim. Ao meu lado estavam médicos, infectologistas, especialistas ao meio-dia. A gente até lembra da hora. Eu assisti quase todas. Eu sou absolutamente a favor daquilo. Eu acho que foi fundamental. A apresentação, a transparência. E nós fizemos da imprensa aliados na defesa da vacina e das medidas destinadas a proteger as pessoas. A imprensa brasileira, isso também é uma injustiça, não se comentou isso. A imprensa brasileira teve um papel relevante nesse processo. Não houvesse a transparência e a luta dos veículos de comunicação, mídia eletrônica, mídia imprensa, mídia digital. Talvez a situação tivesse sido muito pior e muito mais morta no Brasil. O senhor apareceu demais, talvez foi quando chegava o carregamento de vacina, estava o governador lá do lado. É, eu estava falando de uma maneira geral. De Tulio teve um exagero. Mas era também um bom exemplo. Chegou a vacina, vamos vacinar, era importante. Nós perdemos a narrativa. Ele não foi excesso da nossa parte. Eles foram vitoriosos. Aquele gabinete do ódio e a capacidade de disseminação de falsas informações venceu e venceu bem a verdade e a realidade que era pela vacina, pela ciência e pela proteção das pessoas. Uma munição, inclusive. O fato é que a Coronavax esteve na hora certa. Certa não? Eu tomei. Eu tomei um pouquinho antes. Também. Claro que eu tomei. Claro que eu tomei. Está aqui. Quantas pessoas estão nos vendo aqui que foram salvas pela vacina, seus pais, seus irmãos, seus avós. Isso é o melhor legado. Isso me deixa feliz. Agora a vacina, qual foi a sua maior obra no governo? O conjunto dela, na educação, a disposição do Rio Pinheiros, o novo Museu do Ipiranga, quem não foi deve ir para ver o museu espetacular que você esteve lá, os programas na área de saúde, de habitação popular. Nós fizemos um governo múltiplo. E por quê, Oineg? Boa equipe, bom time. Na Fazenda nós tínhamos o Henrique Meirelles, na Cultura o Celso Aleitão, na Educação o Rocieli Soares. Todas as áreas nós tínhamos pessoas proeminentes, capazes. Nunca perguntei se tinham votado em mim, se gostavam de mim, se eram do PSDB. Eu não era um do PSDB. Eu queria pessoas eficientes e capazes. Fizemos um governo unido e eficiente. E eu fui o governador que mais delegou ao vice-governador na história de São Paulo. O Rodrigo Garcia foi um vice-governador que atuou e foi um bom vice-governador. E mesmo assim não venceu a eleição. Mas isso não o desqualificou, tendo sido um bom secretário de governo e um bom vice-governador. Agora, evidentemente, você não manda na opinião pública. A opinião pública talvez hoje nos avalie melhor do que um ano atrás, quando eu deixei o governo. Aconteceu isso com o Michel Temer também. Ele saiu mal do governo. Hoje, ele é aplaudido e a avaliação dele é completamente diferente. É muito melhor, é verdade. Governador... Eu falei aqui aquela frase que é verdadeira. O tempo. Esse senhor dá razão. Governador João Doria, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Canal Livre. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês e obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando. Agradeço também a participação aqui do Mitri, do Eduardo Eneg, da Thaís Freitas e principalmente de você que nos acompanha em mais essa edição do Canal Livre. Até semana que vem. Tchau, tchau. Ever thought of having a global life? Vem cá, podemos simplificar? Acho que eu não preciso falar inglês, né? Até porque com o Inter você pode ter uma vida global mesmo morando no Brasil. Você tem conta em dólar, cartão de débito global e converte reais em dólares direto no Super App. Ainda dá pra investir lá fora e comprar passagens.